Cigarrinho de quem, cigarrinho de quem A fumaça sobe, cê não vê ninguém Cigarrinho de quem, cigarrinho de quem Os fracos passam a mal, mas eu me sinto bem Cigarrinho de quem, cigarrinho de quem Ela sente o cheiro, sabe que o pai tem Cigarrinho de quem, cigarrinho de quem O brilho da minha mente reflete na chain Papá quatro malandro lá no gol quadrado Respeita essa gata assinando a trambique Eu vejo vários locks, seu bonde azulado Único jack comigo é um drink Mano revolver, eu tô sempre ocupado Contando dinheiro e bolando uma traga Se não custo do som é só manda DM Talvez eu não veja, mas pode dar um salve Olha o naipe dos amigos Tão de prata, tão de bem Toma água de bandido e fuma cigarrinho de quem Toda vez que tá comigo Ela quer fumar também Sabe que eu sempre consigo Isso ela sabe bem Dry meleca com Adidas Pois nascer disse amém Eu tô vendo tudo slower Tal do cigarro de quem Que mexeu com a minha cabeça Igual faz a bunda dela Muito louco essa cena Meu quarto virou Mandela Com esse na mão, já fiz minha missão Quem não pensa alto vai ficar no braço E balança o copão, sente o pancadão Que eu quebro na rima, ele teita na base Eu já tô viradão, mó situação Sei do que passo, eu tô pronto pro que vem Se nóis tá no baile vai ser perfumado Cê já tá ligado, nóis não anda sem Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? A fumaça sobe, cê não vê ninguém Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Os fraco passa mal, mas eu me sinto bem Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Ela sente o cheiro, sabe que o pai tem Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? O brilho da minha mente reflete na Jane Eu olhei no espelho, o que que tem comigo? Nunca vi esse drip, nada parecido Eu tentei lembrar, só que eu não consigo Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Água de bandido Peter alonga, não bola o fino Ouvindo jonga, por isso que eu não tô te ouvindo Sente essa lombra, aqui você não tem vez Bro, fumaça que cê não fez Sempre falando da minha água Quatro preto no golbola, o som é bala Prepara os eneis, sobra treta, volta escola Vários morrem, o crime não é grêmio O resto a indústria devora Eu chego de sola e nunca fui mimimi Mano, respeita minha história Eu quase morri e matei pra chegar aqui Eu conheço uns cara que não vive sem Quando sai do trampo só quer dar uns tapas Tô sempre trampando, se é que cê me entende Ninguém aqui fuma com granado papi Se eu tô congelado é que a fita é quente Comigo cola só os de verdade Água de bandido, cigarrinho de quem? Se vê fumaça então cê já sabe Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? A fumaça sobe, cê não vê ninguém Cigarrinho de quem? Os fracos passam mal, mas eu me sinto bem Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Ela sente o cheiro, sabe que o pai tem Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? O brilho da minha mente, reflete na James Na James Cigarrinho de quem? Cigarrinho de quem? Tá na com a gente que tá bom? Obrigado.